Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Cheguei no Brasil com minha carteira de motorista europeia e quero trocar pela carteira brasileira. Como eu faço? Segura aí, esse é o vídeo de hoje. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Então meu amigo, você chegou no Brasil com a sua carteira de motorista europeia e quer pegar a sua carteira de motorista brasileira, né? No meu caso, eu tirei a minha carteira no Brasil. Eu não tirei carteira na Europa, lá eu somente troquei. Entreguei a minha carteira brasileira, em Portugal, e peguei a carteira europeia. Assim foi o procedimento. Acredito que para quem tirou a carteira pela primeira vez, lá, vai ter que fazer esse processo ao contrário aqui no Brasil. Você vai entregar a sua carteira portuguesa e pegar a brasileira. Acredito eu que seja assim. No meu caso, como eu tirei a carteira aqui no Brasil, e eu pensei em rodar aí no caminhão dos amigos meus aí, para poder não ficar parado muito tempo, né? A gente que é acostumado a trabalhar não consegue ficar parado por muito tempo. Então eu ia precisar da minha carteira, porque o meu MOP estava vencido. E para que eu pudesse renovar o MOP, a carteira de motorista teria que estar atualizada também. Eu não tinha os dados da carteira, não sabia nada dos dados. Numeração, data de vencimento e tudo mais. Então fui até o DETRAN, me informei como era o procedimento. O agente entrou no sistema, viu lá a minha carteira e me passou a data do vencimento, quando ela vai vencer, que seria final de 2000, agora final de 2021. Só que eu precisava da carteira em mãos. E hoje, com a tecnologia que está aí à nossa disposição, as coisas estão muito fáceis. Então você não precisa mais da carteira física. Você não precisa mais dessa carteira física na mão. Não precisa mais disso. Não é necessário mais isso. Você tem a opção de ter a carteira totalmente digital. Ela fica armazenada em nuvem. E quando você precisa, é só você acessar através do seu celular e apresentar para a autoridade ou para quem quer que seja. Então, lá no DETRAN, o agente me informou que a minha foto não estava atualizada. Eu precisava de atualizá-la. Então, me orientou que fosse até uma clínica credenciada e providenciasse, fizesse todo o processo. Chegando na clínica, tiraram a minha foto digital. Colocou todos os meus dados biométricos e tudo mais, digital. E fui embora. Aí, depois que a minha foto foi atualizada no sistema, aí eu consegui fazer o pagamento para solicitar a segunda via da carteira. Porque eu não estava confiando muito na carteira digital no telefone, né? Então, eu paguei 80 reais pela segunda via da carteira em papel. Só que não precisava. Não precisava disso aqui. Vou mostrar para vocês como que funciona a carteira digital no celular. Você vai entrar, depois de estar tudo liberado, a sua foto atualizada no sistema, você vai entrar na Play Store e vai baixar o aplicativo que se chama... Carteira digital digital de trânsito. Vou mostrar para você. Então, aqui você vai entrar na Play Store e vai baixar o seu aplicativo. Você vai digitar lá o nome da carteira digital de trânsito, que é esse aplicativo aqui. Ele vai ser baixado. Aqui já está com meus dados, né? E você tem todo o sistema da carteira aqui na sua mão. Aqui está a carteira. Ela vai pedir uma digital. Aí. Aqui está a minha carteira. Totalmente digital. Tem ela à frente. Cadê, cadê, cadê? Verso. E a parte do QR Code. Certo? Então, através desse sistema, você vai ter o acesso à sua carteira. Aqui no aplicativo, aqui está a sua carteira na habilitação. Aí ele tem outras opções, que é veículos, infrações e educação. São campanhas educativas do Denatran. Então, aqui em veículos, você tem os dados do seu veículo. Aqui no caso, eu não tenho nada, porque eu ainda não tenho nenhum veículo cadastrado no meu nome. O veículo que eu ando aqui é da minha esposa. Então, está no nome dela. Então, todo veículo que estiver no seu nome, que estiver no seu nome, vai estar aqui. Você vai ter todos os dados dele. Infrações, né? Da sua carteira. Vai estar tudo aqui. Olha aí. Não está dando para focar direito. Vamos ver aqui. Aqui você tem as infrações por veículo ou pela carteira. Aqui você clica. Não tem nada. E se tiver qualquer multa na carteira ou no veículo, vai constar aqui. Então, ficou muito bom isso aqui. E detalhe. Você não precisa da internet para poder ter o acesso aos seus dados. Você vai precisar da internet somente quando você for na Play Store e for baixar pela primeira vez o aplicativo no seu telefone. Fez isso aí, você não precisa mais da internet. Seu telefone pode estar sem internet. Você pode estar em um local ruim para poder acessar a internet. Você vai só clicar no aplicativo e ele vai abrir. No início, quando você tiver acesso ao aplicativo pela primeira vez, vai pedir para você colocar seus dados, colocar foto, né? Colocar seu telefone de contato. Fazer a sua identificação no telefone pela digital. No meu caso aqui é pela digital, certo? Então, toda vez que eu entrar aqui no aplicativo, ele vai pedir a minha digital, certo? Muito bom, muito prático e gostei muito. Então, é nessa hora que o pessoal tem que ver que em alguns segmentos aqui no Brasil, estamos na frente de muitos países aí da Europa e até dos Estados Unidos. Porque na Europa, eles têm orgulho de falar que a carteira tem um chip na parte da identificação do motorista e tal. É uma carteira chipada. Aqui não precisa de chip, aqui o negócio é digital, entendeu? Está tudo gravado em nuvem, tudo armazenado em nuvem e a segurança é efetiva. Então, esse foi o vídeo de hoje, somente para poder dar essa informação para quem estiver vindo para o Brasil em definitivo ou a passeio, mas quer pegar a sua carteira novamente em mãos. Agora eu vou voltar para a Europa com a minha carteira europeia e com a minha carteira digital aqui no telefone. Está certo? Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos que às vezes pode acontecer de ter essa dúvida. Para quem vai trabalhar profissionalmente no Brasil, vai precisar da carteira brasileira, porque depende da carteira brasileira para poder fazer os custos necessários, tipo MOP, transporte de cargas líquidas como combustível. Então, é a mesma coisa da Europa. Para eu fazer o CAM, eu precisava da carteira europeia, para a minha carteira brasileira não, não tinha como fazer. Certo? Então, um grande abraço para você, fique com Deus, espero que você tenha gostado do vídeo, faça seu comentário logo abaixo e vamos que vamos. Valeu!